Como executar o Jeb? Vou separar em três passos. Primeiro, fique na posição de luta, mãos para cima, cotovelos para dentro, quadris posicionados na base, joelhos levemente flexionados, pé da frente apontando para o oponente, pé de trás, posicionado diagonalmente. Passo 2, estenda o golpe com seu braço da frente, mão esquerda para destras, mão direita para canhotos, na direção do seu oponente. Passo 3, mantenha seu peso centralizado na base, não jogue seu peso para frente e nem para trás. Passo número 3, rotacione seu braço todo com a palma da mão voltada para baixo e seu ombro protegendo seu queixo. Quando terminar, retorne seu braço rapidamente para a guarda para continuar atacando ou defendendo.